Quando você recebe o diagnóstico de câncer, é inevitável, assim, sua vida dá um 180 bizarro, ela vira do avesso e você pensa, tá, e agora? Agora realmente eu tenho um problema. Eu acho que quando a gente tem 20 anos, a gente tem uma falsa ideia de que a gente sabe muito sobre o mundo. E quando a gente chega um pouquinho ali mais na frente, com 29, que eu ainda me considero muito jovem, mas já passaram 9 anos dos 20, você percebe que você não é nada disso ainda e você se sente, assim, um adolescente. Então, calma. E eu digo pra você que eu acho que eu comecei a me sentir eu novamente em julho do ano passado, há pouquíssimo tempo. Eu demorei a me reconstruir e agora eu acho que eu tô vivendo uns 20 e poucos. Agora eu tô nesse momento. Eu sempre venho com os meus seguidores falando assim, tu não quer ser achando muito velha pra ficar indo pra essas coisas? Gente, eu estou vivendo a minha adolescência tardia e eu passo tudo isso no meu Oncocard, que é o meu cartão oncológico, que sempre a sua venda encheu o saco, eu disse assim, você passou pelo mesmo que o meu? Não. Ah, você tá usando isso como bengala emocional? Sim, e tenho direito. De que é bom as dúvidas. Às vezes a vida não vai estar 100% resolvida e ainda bem que não vai estar 100% resolvida, porque aí você vai ter novas perspectivas, novos sonhos, novos objetivos, novos questionamentos mesmo. Mas eu tive muitas dúvidas, eu tenho até hoje, o tempo inteiro, sabe? Oi Vintes, meu nome é Bia Félix, esse é o 20 e Poucos Podcast. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal e ser ouvinte se você estiver pelo Spotify. Hoje eu queria começar divulgando pra vocês duas marcas de empreendedoras do Rio Grande do Sul. A primeira é a RR Cabanas Aframe. Se você estiver planejando uma viagem pra Gramado, a Cabanas Aframe fica lá e o arroba do Instagram é cabanaengramado. Dá uma olhada. O outro é o Vuvas Autônomas, a sua loja autônoma preferida. Se você quiser conhecer mais dos produtos, é só acessar o link que tá aqui na descrição. Se você quer dar vida às suas ideias e alcançar as suas metas com mais organização, você precisa conhecer a Gioia Papelaria, uma papelaria com as melhores marcas que entrega pra todo o Brasil. Explore uma variedade de planners, cadernos, moleskins e itens de papelaria que não apenas vão te ajudar a estruturar as suas ideias, mas também a transformá-las em realidade. Tem cupom 20 e Poucos. Acesse o link que tá aí na descrição ou o QR Code que tá na sua tela e use o cupom 20 e Poucos pra ter 10% de desconto em todo o site. Hoje eu vou começar com Duda Riedel, jornalista, escritora e criadora de conteúdo e que, aos 24 anos, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Esse ano, Duda completa 5 anos em remissão. Depois de tudo que passou, Duda se redescobriu como mulher, compartilhando conosco nas suas redes sua jornada de amor próprio. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, Duda. Seja muito bem-vinda ao 20 e Poucos Podcast. Muitíssimo obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui. Eu adoro esses comentários que fazem sempre sobre mim no começo das apresentações. Eu fico, tipo, ai meu Deus, as pessoas me enxergam dessa forma. É um reflexo de como as pessoas te veem. Exatamente. Eu fico muito feliz. Tipo, parece que as pessoas te enxergam, às vezes, até melhor do que você se enxerga. Isso é legal mesmo. Duda, tô muito animada pra gente conversar. Antes, vamos começar com o Quebra Gelo, pras 20 poderem te conhecer melhor. Poucas e boas com Duda Riedel. Tá ótimo. Duda, Nova York e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gente. Jura? Eu amo o Rio de Janeiro. Assim, Nova York é muito legal? É muito legal. Mas o Rio de Janeiro, ele tem, assim, uma vibe. Ele tem o negócio de todo mundo ter laços de saliva e de ódio. Eu não sou carioca, tá? Eu sou cearense. Tenho muito orgulho de ser nordestina. Mas eu me mudei pro Rio muito jovem, com 17 anos. Então, eu acho que eu tô adaptada a esse estilo de vida carioca. Não troco o Rio. É uma sex and the city tropical, né? Exatamente. Me identifico com todos os personagens. Vejo aí uns Mr. Big. Quer dizer, projeto de Mr. Big. Porque nenhum ainda me deu um apartamento. Então, o que é que eu estou fazendo com esses homens? Não paga nenhuma balofinha. Se fosse um traste que desse um apartamento, eu podia avaliar. Ah, eu acho que o avaliaria melhor, sabe? Você na vida é solta. Sim, é isso. Duda, se você pudesse dizer algo pra Duda dos 20, o que você diria? Calma, que depois melhora. Olha, eu sempre costumo dizer que, olha, eu quase não fui chamada pro podcast, pois eu já estou com 29. Até parece. Eu já estou com 29. Então, assim, uma beira para chegar nos 30 e isso daqui não fazer mais parte de mim. Mas, eu acho que quando você tem 20 anos, você se sente muito adulto e você não é. De fato, você não é. Existe uma coisa, gente, que eu não sei se vocês sabem, que o cérebro, ele termina de se formar quando você está com 24 anos. Então, antes disso, você ainda pode ser considerado adolescente, fazer muitas escolhas erradas. E eu acho que quando a gente tem 20 anos, a gente tem uma falsa ideia de que a gente sabe muito sobre o mundo. E quando a gente chega um pouquinho ali mais na frente, com 29, que eu ainda me considero muito jovem, mas já passaram 9 anos dos 20, você percebe que você não é nada disso ainda. E você se sente, assim, um adolescente. Então, calma. E acho que quanto mais velha, madura a pessoa vai ficando, mais ela vai querendo cultivar esse espírito de jovem. Porque as pessoas mais legais que a gente conhece são aquelas pessoas que se mantêm atualizadas, que estão... Não importa. Eu conheço gente que é idoso com 20 anos. Exato. E gente que tem 80 anos e é jovem. Exatamente isso. Porque é muito mais sobre comportamento no final. É, eu te falei isso, né? Que eu não acreditei que você tinha 22 anos. Porque, assim... Ninguém acredita. Ela não tem uma ruga, mas ela é muito madura. Ela se porta com madura. Eu estou super acostumada já com isso, gente. O Botox já está marcado, já aviso pra vocês. Eu pareço uma adolescente do logo dela. Até parece. Duda, se você pudesse dizer algo pros seus ex, você diria alguma coisa? Nada, gente. Eu não tenho muito pra começar com isso aí, não. Acho que tá... Deixa eles lá. Eu aqui... O que eu tenho pra falar deles, eu falo nos seus livros. Então, já sei que tem alguns inspirados em ex aí. Muitos. Vamos conversar sobre isso. Uma lição que você gostaria de ter aprendido antes? Que tudo pode esperar. Ah, eu acho que quando a gente é um pouco mais nova, a gente quer fazer tudo muito de imediato, sabe? Sendo muito imediatista. E as coisas, elas precisam de um tempo de preparo. E não é porque as coisas não aconteceram, que as coisas não vão acontecer. Então, assim... Calma, respira. Tenha um pouco de paciência. Eu acho que eu, sendo paciente há alguns anos já, alguns bons cinco anos, aprendi a ser mais paciente. Antes de ser paciente, te deu paciência, né? Mas é uma nova perspectiva de vida também, que é o que a gente vai falar também sobre. Duda, é um produto que não sai da sua necessaire. Gloss. Toda mulher precisa de um gloss na bolsa. O meu sempre tá lá. Ou um gloss, ou um lip balm. Eu sempre tô assim, reaplicando. E qual o seu gloss do momento, que você trouxe pra cá hoje? Cara, eu acho que eu trouxe o da Nivea, o de melancia. Eu adoro esse. É o lip balm. É, o lip balm deles. Ah, eu adoro. Eu tenho um cheirinho bom. Um clássico. É maravilhoso. Duda, agora sim, vamos passar pra parte da entrevista. Eu queria saber, eu sei que você cursou jornalismo na faculdade e depois, nesse período, na formatura, assim, sempre é um momento de muitas dúvidas, de o que que eu faço agora? E aí, logo depois da faculdade, você escreveu o seu primeiro livro. Mas teve um momento de indecisão, de sair da faculdade e falar o que que eu faço agora? Eu acho que, sem dúvidas, a gente tem até hoje. Se você não tem dúvidas na sua vida, acabou pra você, né? Eu até li um negócio esses dias sobre isso, que era assim, se você não tem dúvida, só quem não tem dúvida é quem tá embaixo da terra. É exatamente isso, gente. Eu acho que, às vezes, a gente tenta romantizar um pouco isso da vida, né? E eu acho que a gente tem que romantizar um pouco a vida, senão a gente enlouquece. De que é bom as dúvidas. Às vezes, a vida não vai estar 100% resolvida e ainda bem que não vai estar 100% resolvida. Porque aí você vai ter novas perspectivas, novos sonhos, novos objetivos, novos questionamentos mesmo. Mas eu tive muitas dúvidas, eu tenho até hoje, o tempo inteiro, sabe? Mas eu tive muitas dúvidas, como eu falei, né? Eu não sou carioca, eu sou cearense. Eu me mudei pro Rio de Janeiro com 17 anos, porque eu sempre quis ser atriz. E naquela época, há bons 10, 12 anos atrás, não existia essa coisa de você pensar em teatro, em cinema e não vir pro Rio. Porque a gente só tinha... Era Globo. É, exato. A gente pensava no Projac, então eu me mudei pra cá com esse intuito. Só que minha mãe, ela sempre me apoiou, meus pais em geral, assim, sempre me apoiaram muito. Mas eles falaram, Duda, a gente te apoia. Mas tem uma segunda opção? E aí a segunda opção, ela disse assim, fica a seu critério, o que você quiser fazer, você faça. E eu optei por comunicação. E aí eu fiz comunicação social na PUC. E no comunicação, você entra num ciclo básico que você pode escolher entre ou jornalismo, ou publicidade, ou cinema. E eu fiquei muito na dúvida de qual eu queria no início. Eu até pensei em cinema, mas eu me apaixonei pelo jornalismo. Eu gostava muito de escrever. E aí veio a ideia de ser jornalista. Eu queria ser jornalista. Só que pense aí. Eu me formei em 2017. Em julho de 2017. Na época, eu me formei desempregada. O mercado de trabalho estava saturado e ainda está até hoje. Estava desempregada e meu relacionamento de namoro acabou uma semana antes da minha formatura. Eu achava que eu estava no fundo do poço. Eu achava que minha vida estava... O fim do mundo. Era o fim do mundo. Aí corta, para. Dois anos depois, descobri um câncer. Aí sim. Aí eu vi o que era fim do mundo mesmo. Então eu tive muitas dúvidas ao longo da minha vida. Tanto é que eu me formei na faculdade. E como eu não tinha nenhum trabalho na minha área, eu comecei a ser vendedora de loja de roubo para conseguir me bancar. Porque eu não tinha nada. E aí eu achava que, assim, eu não amava ser vendedora. Mas não que ser vendedora seja uma profissão, sei lá o que, que é fracassada. Não. Mas eu me sentia um fracasso porque eu não sentia que eu estava no lugar que eu queria. Então assim, ser vendedora para mim não era uma coisa que me dava prazer. Mas era uma coisa que eu precisava fazer naquele momento porque senão eu não tinha nada. Era um sacrifício. Era um sacrifício. E ainda bem que pelo menos eu tinha uma profissão. Porque tem gente que infelizmente nem isso consegue. Então assim, eu não estava feliz naquele momento. Sim. E aí depois de dois anos, como você falou, as coisas mudaram totalmente de perspectiva. Totalmente. Aí mudaram muito porque quando você recebe o diagnóstico de câncer, é inevitável. Assim, sua vida dá um 180 bizarro. Ela vira do avesso. E você pensa, tá, e agora? Agora realmente eu tenho problema. E eu lembro que na época, quando eu fui diagnosticada com câncer, uma semana antes de eu ser diagnosticada com câncer, eu pedi demissão do meu trabalho. Porque como eu te falei, eu tinha acabado um relacionamento na época que eu fui antes da minha formatura. E aí eu comecei a escrever. E eu acho que todo artista, ele escreve muito sobre coisas que estão da dor dele, né? Sim. Então eu escrevi sobre o término de relacionamento que eu tinha tido com aquele meu namorado na época. E eu pensei assim, eu vou escrever um livro e eu vou publicar. E aí, uma semana antes do meu diagnóstico de câncer, eu pedi demissão no meu trabalho como vendedora. Porque eu queria, tipo, publicar o livro. E pensem que, há cinco anos atrás, o mercado, assim, de influenciadores, eu já era blogueira. Eu já tinha, sei lá, por volta de 100 mil seguidores. Já era um número bom pra hoje. Era um número bom. Só que na época, assim, nano influenciadores, micro influenciadores, não conseguiam fazer jobs como hoje. Assim, hoje, as marcas, elas olham muito pra esses influenciadores que têm 5 mil seguidores e fecham publicidade. E você consegue viver tendo os seus bons 10 mil seguidores e fazendo suas publicidades, desde que você tenha um bom engajamento, tudo isso. Naquela época, as marcas não olhavam pra isso. Então não adiantava. Você precisava ter melhores seguidores pra você fechar a publicidade. E eu não conseguia fechar. Então eu pensei assim, eu vou utilizar o meu engajamento, as minhas seguidores, pra comprarem meus livros. E aí eu vou fazer algo que eu realmente amo. E aí eu pedi a demissão, uma semana antes, e aí descobri o câncer. E aí foi uma grande loucura. O sonho que tava, assim, preparadíssimo pra você viver. Foi, assim, por água abaixo, entre aspas. Porque eu acho que quando a gente recebe, assim, né, o diagnóstico de câncer, muita coisa muda dentro da gente. E aí a gente esquece um pouco os problemas, porque a gente vê que realmente a gente tem um problema. E a gente usa os nossos sonhos como combustível. É verdade. É isso que faz a gente se movimentar e querer ir em frente. É, e até, assim, o trabalho que várias ONGs, coisas assim, fazem em hospitais, levando alegria, otimismo pra crianças, por exemplo. Porque às vezes a gente não tem muito, né, essa decisão por conta própria, de olhar. Não, eu posso olhar pro que eu quero, pro futuro. Porque é muito importante pra passar por um tratamento tão difícil. Você ter uma positividade e ter sonhos. Exato. E, assim, a rede de apoio no tratamento, muita gente me olha pra mim, eu acho que por eu ter sido muito positiva durante todo o meu tratamento, me enxerga, assim, como, meu Deus, eu queria passar pelo tratamento que nem você passou. Eu acho muito bonito quando as pessoas me olham com essa garra, com essa força, com essa gana, com tudo isso. Mas eu gosto muito de salientar, que eu acho que a gente não pode esquecer. Um, eu sempre gosto de bater na tecla do privilégio, mas principalmente quando a gente fala sobre tratamento de saúde. Sim. A gente tem que entender que, assim, é diferente. Eu me tratei em um hospital particular, que é o melhor hospital da América Latina. Pra mim era muito mais fácil, eu ter perspectiva, eu ter sonho, eu dizer, nossa, eu vou acordar feliz aqui. E também, não só por isso, mas eu tive, ainda bem, eu tive muitos privilégios durante o meu tratamento. Um, de ter uma família muito unida. De ter um pai presente. De ter uma mãe que tava ali por mim, lutando junto comigo. Uma família que tava ali me apoiando. Tem amigos que me deram uma rede de apoio. Infelizmente, você não pode pedir pra uma pessoa que tá passando por um tratamento oncológico, ter toda essa alegria, essa força. Se ela não tem tudo e todo o resto. Se ela não tem essa base. Essa base. E, às vezes, ainda assim, a pessoa tem. E é uma força interior dela que é muito válida. Mas é o que eu sempre digo pros pacientes. Se inspirem, realmente, na minha história de vida. Como uma luta, como uma pessoa que, hoje em dia, tá bem, tá vivendo, assim, com saúde. Mas também não dá pra gente não colocar naquela linha da meritocracia. Sabe? É que nem a gente fala sobre outros assuntos. Realmente, talvez se eu não tivesse me tratado no hospital que eu me tratei. Se eu não tivesse a base familiar que eu tive. Eu não sei se eu estaria aqui. Eu me culpo por isso. É, o privilégio tá em todos os lugares. Eu me culpo por isso. Não. Eu me traumatizo por isso. Tipo assim, ah, eu não merecia ter vivido. Porque tem pessoas que estão no hospital público que não estão. Claro que não. Mas a gente também não pode esquecer disso. Então, eu acho importante a gente salientar que a rede de apoio e todo o resto. Também é muito significativo pra isso. Não é só o tratamento em si. Não, é que a rede de apoio não é o básico, né? Porque a gente acha que é o básico ter pais que vão estar ali te apoiando. Não, é. Infelizmente, não é. 75% das mulheres que passam por câncer são abandonadas pelos seus parceiros. Caramba. Então, assim, é um dado que é muito grande. Já fala por si só, né? Exato. Então, imagina o que é que você falou pra uma mulher que foi abandonada com câncer no meio de um tratamento. Ai, sorri aí. Pelo menos agora você se livrou do embuste. Não é assim, gente. São muitas camadas pra gente lidar. Não é tão simplista. Duda, e você, depois do momento de receber o diagnóstico, ter aquele momento que eu acredito que todas as pessoas têm quando recebem um diagnóstico como esse que é, você encarar a morte e a possibilidade dela. E por isso, querer viver, você recebe a medula. E aí, como foi ter novas perspectivas, novos sonhos a partir disso? É muito doido. Durante todo o meu tratamento, assim, no começo a gente não falava ainda tanto sobre transplante de medula. Falava que poderia existir a possibilidade, mas eles ainda iriam ver. Porque ainda não tinha doadores na família. Minha família toda fez. Caramba. Eles só eram 50% compatíveis e uma irmã minha tinha 75% de compatibilidade comigo. Então, a gente começou a procurar um banco de doadores de medula óssea. E aí, a gente encontrou um doador 100% compatível. E aí, a gente optou por realmente fazer o transplante. E o transplante, ele dá uma nova perspectiva de vida, sabe? Eu acho muito bonito que eu me tratei em um hospital e às vezes a gente conversava com crianças, sabe? Que também estavam passando pelo tratamento oncológico. E crianças, elas têm um dom, assim, inexplicável de falar coisas tão bonitas. No momento que você precisa. É. E aí, eu lembro de uma menina que estava lendo uma historinha e ela falava, tipo, Ah, é, Jesus ressuscitou. Que nem eu. E eu fiquei, tipo, gente, me deixou toda arrepiada na hora que a criança falou isso. Eu fiquei, assim, meu Deus, é isso. Tipo, é nascer de novo. Você tá tendo a dádiva de nascer de novo. E é um sentimento quando você recebe um órgão. Assim, eu não sei explicar. Tá, eu sempre falo. Eu nunca gostaria de ter vivido o que eu vivi. Mas se tem uma coisa que eu amei ter vivenciado, foi ver a minha vida chegando por uma porta. Chegando, assim, na mão de um enfermeiro. É uma coisa, assim, inexplicável. Você fica toda arrepiada. É uma comoção muito grande. E eu tive o prazer de receber a doação de medula de um banco de doador compatível universal. Que a pessoa, anonimamente, doou pra mim. Isso acontece porque um ser humano muito bom, um belo dia acordou e disse assim, Eu vou salvar alguém. E tava no conforto da casa dela e resolveu curar alguém. E essa pessoa foi no hospital, tirou um dia dela e resolveu, tipo assim, doar medula pra mim. Ela tá viva. Muita gente pergunta assim, ah, eu quero ser doador de órgãos quando eu morrer. Mas a gente pode ser doador agora. Então, assim, quando a gente doa sangue, quando a gente se cadastra no banco de doadores medulosos, você tem entre 18 e 35 anos, você pode se cadastrar no banco de doadores medulosos. Ah, a gente vai colocar aqui o site também. É, do Inca. Agora, a gente tá vendo nessa tragédia do Rio Grande do Sul, pessoas doando o tempo, doando o afeto. Eu costumo dizer que ninguém é tão rico que não tenha nada pra receber. Ninguém é tão pobre que não tenha nada pra doar. Então, assim, a doação é um ato de afeto, carinho e humanidade. Pra mim, era, assim, pra ser obrigatório. Não dá pra ser obrigatório. A pessoa tem que ter o livre-arbítrio. Mas se você tiver a possibilidade, porque a doação de órgão, gente, ela não salva a vida só do paciente. Ela salva uma família inteira. Eu tava conversando com a Bia antes, né? Que, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu tava no quarto com a minha mãe. E, assim, a gente sempre escuta falar de mãe, né? A mãe falando assim, se meu filho morre, a minha vida acaba. E a gente vê essas mães que, infelizmente, perdem um filho. E a vida da pessoa, tipo assim, fica destruída. Porque é um amor que... Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. E quando eu vi minha mãe pedrificada na minha frente, quando o médico deu o meu diagnóstico de leucemia, eu disse, eu não posso morrer, porque eu não posso dar o desgosto pra minha mãe de morrer junto. Porque se eu morro, minha mãe em seguida morre, meu pai morre, minha irmã morre, todo mundo morre. E depois que eu recebi a medula, né? A minha vida, tipo, mudou e minha família cresceu. Hoje em dia eu tenho uma filhada. E eu não estaria aqui e ela não teria a madrinha que ela tem hoje se alguém não tivesse doado a medula pra mim. Então, assim, a doação, ela salva todas as pessoas ao seu redor. Ela é muito necessária. E depois disso, você também passa a ter um olhar muito mais pro que o outro precisa mais empático mesmo, né? Porque você vê que o outro te ajudou e que você também tem a capacidade de ajudar o outro. Que às vezes a gente pensa muito superficialmente sobre isso. Ah, agora eu não tenho tempo, não sei o quê. Quando você vê a importância mesmo de que isso é o que importa no final de tudo, né? Tá acima de tudo, que é a vida. Então, se você tem a capacidade de fazer isso, o que você não pode fazer pelo outro? Exato. A doação é realmente, assim... Eu acho o ato mais bonito, assim, do mundo. É a doação. É um ato de amor, assim, propriamente dito. Demais, Duda. E nesse processo todo de receber a medula, você também passou por um grande processo de autodescoberta. Como você estava falando, nos vinte e poucos era aquela ideia de muitas dúvidas e também de todos os problemas parecerem gigantes. E aí, depois da doença, meus problemas parecem pequenos porque eu tenho um grande problema. E depois que aquele problema passou, vamos dizer assim, entre aspas, né? Você viu ali a possibilidade de realizar os seus sonhos e se viu uma nova Duda, eu tenho certeza. Exato. Eu descobri o câncer com vinte e quatro, né? Vinte e quatro é aquela idade que você está tendo um pouquinho da sua liberdade financeira, né? Porque você se formou ali. Para algumas pessoas, isso está começando a acontecer. Era o que iria acontecer na minha vida porque eu estava querendo publicar o meu livro. É uma idade que você já está começando a sair mais, que você não tem que dar tanta satisfação para os pais. E eu descobri com vinte e quatro anos. Eu descobri em dois mil e dezenove. E pense que a pandemia começou em dois mil e vinte. Então, eu passei três anos e meio da minha vida completamente isolada, sem sair, sem aproveitar a minha juventude, realmente. E eu comecei a realmente sair em janeiro de dois mil e vinte e dois, que foi quando a pandemia melhorou. E eu também já tinha as três doses e comecei a viver. E eu já estava com vinte e sete, eu acho, se não me engano. Eu estava com vinte e sete anos. Então, eu perdi uma fase da minha vida que para mim era muito importante. Que era da independência, de você viver pelos seus próprios termos. De querer fazer e descobrir o meu corpo e tudo mais. E foi muito frustrante para mim esse retorno. Eu sofri muito. E eu acho que a gente está vivendo atualmente, e eu sempre falo isso para as pessoas ao meu redor, a maior geração de sobreviventes do câncer. Então, o que é que acontece? Antigamente, a gente vivia pessoas morrendo de câncer. Hoje, ainda bem, graças ao avanço da ciência, a gente vê pessoas sobrevivendo. E a gente precisa aprender um pouquinho melhor a lidar com os sobreviventes. A reinserir os sobreviventes, não só no mercado de trabalho, mas no círculo social, na rede de apoio e em tudo isso. E eu me senti um peixinho fora d'água naquela época. E foi muito doloroso para mim. Foi, assim, assustador. Fiquei apavorada no início. Eu não me encaixava com os assuntos, com as conversas, com tudo que girava ao meu redor. Eu não me sentia bonita o suficiente. Eu não sabia conversar com os caras. Então, eu fiquei, assim, com medo. E, ainda por cima, o câncer me levou à menopausa precoce. Não é uma coisa normal de se acontecer. Então, eu sou, atualmente, uma mulher na menopausa. E a gente sabe que isso também mexe muito com os hormônios, mexe com tudo. Então, eu tinha pouca libido. Eu não me sentia bonita. Eu não me achava sensual. Isso me afetou, assim, demais. Na idade, que os hormônios da galera estavam aflorados. E eu não estava tanto. E é algo que é muito pouco falado. Muito pouco falado. E eu digo pra você que eu acho que eu comecei a me sentir, eu novamente, em julho do ano passado. Há pouquíssimo tempo. Eu demorei a me reconstruir. E agora, eu acho que eu estou vivendo meus 20 e poucos. Agora, eu estou nesse momento. Eu sempre venho com os meus seguidores falando assim, tu não quer se achar muito velha pra ficar indo pra essas coisas? Gente, eu estou vivendo a minha adolescência tardia. E eu passo tudo isso no meu Oncocard, que é o meu cartão oncológico. Que se a pessoa vier me encher o saco, eu disse assim, você passou pelo mesmo que o meu? Ah, você está usando isso como bengala emocional? Sim, e tem o direito. Com certeza, né? Eu acho que ninguém pode julgar pela lente do outro. Não pode. Gente, não tem nada melhor do que quando o médico acerta seus hormônios e você começa a voltar a enxergar a vida. De novo, como é que a vida era. Porque eu, por muito tempo, não enxerguei. E agora, eu enxergo. E agora, eu me sinto bonita. Eu me sinto viva. Eu me sinto alegre. E antes eu não me sentia assim. Então, eu demorei tanto a construir isso daqui. Deixa eu curtir um pouquinho. Depois eu me resolvo. Eu vejo meus amigos casando, tendo bebê, fazendo tia revelação. E eu só fico pensando, e aí, qual vai ser o próximo pagode que a gente vai ter para a gente arrumar um BCO? Um peguete? Um bosque? A gente pensa nessas coisas. Mas eu acho que o mais legal é isso. Imagina se você estivesse tentando se encaixar e achar qualquer pessoa para se juntar e estar nos moldes das suas amigas que não viveram o câncer. Exatamente isso. Eu digo que o nosso fuso horário pertence a gente. E cada um tem o seu. Então, assim, não existe uma cartilha que manda que você precisa fazer isso na tal idade e aquilo na outra idade. Você precisa seguir o seu coração. E o que manda o seu coração. Então, assim, eu tenho um sonho. Eu falei isso essa semana com meus seguidores. Eu tenho um sonho, ainda mais depois do câncer, de construir uma família, de ter filhos, de ter tudo isso. Só que ainda não apareceu a pessoa para a minha vida. Então, enquanto ainda não apareceu a pessoa na minha vida, sabe o que é que eu faço? Eu viajo. Eu trabalho. É claro. E, gente, você é muito jovem. Eu vou para as festinhas que eu gosto. Que coisa é essa? Eu vou para as festinhas que eu gosto. Eu arrumo uns peguetes que não vai dar em nada, mas me dá uma emoção por um mês. Dá uma dimensão, um entretenimento. Exato. Um conteúdo para um próximo livro. É isso. Porque é o melhor do mundo. Porque não tem nada mais frustrante do que a gente tentar se encaixar em um lugar que não cabe a gente. E aí, quando a gente tenta se encaixar em um espaço que não cabe a gente, a gente se diminui. E aí, não vale a pena. Eu soube que agora você está escrevendo um livro que é você, aos 29, falando para a Duda, de 22, que escreveu o primeiro livro. Conta um pouco mais sobre ele. Exato. Eu senti uma necessidade, como eu falei, né? Eu escrevi um livro com 22 anos. E se você não tem vergonha do seu primeiro trabalho, você começou um pouquinho tarde, né? E eu peguei esse livro, menina. Eu queria... Qual é o nome? Eu queria ler. O livro original, o nome se fala... Se Valoriza Mulher. Que era uma coisa que eu falava para as minhas seguidoras na época, que eu sou do YouTube. E eu falava, se valoriza mulher? Eu não me valorizava, e eu falava que o povo se valorizava. Estava estalhando a mensagem certa. E aí, eu peguei esse livro para olhar, e eu olhava e dizia assim, gente, que vergonha, sabe quando você pega a conversa antiga no WhatsApp com aquele bof que hoje em dia você está superado, e você diz, por que eu me humilhei por esse feio? Você leu assim, podia ter apagado. E aí, eu peguei esse livro, e eu disse assim, cara, eu quero publicar uma série de livros que é a Duda antes do câncer, a Duda durante o câncer, e a Duda curada do câncer. Então, eu queria fazer essa série, essa trilogia. E aí, eu peguei o primeiro livro. E aí, no que eu peguei o primeiro livro, eu disse, tudo bem, você se humilhou na época, mas agora você não se humilha mais. Porque eu acho que quando a gente sofre um término de um relacionamento, e o negócio ainda está muito vívido, um, você tem muita raiva, né? Outro, você não enxerga os acontecimentos. E principalmente, no meu caso, o que é que aconteceu? Não fui eu que optei por terminar o relacionamento. Terminaram comigo. Então, vem aquele sentimento de o que é que eu fiz de errado? Eu não sou o suficiente? O que é que falta em mim? Então, eu tinha muito essa ideia de que eu era uma vilã da minha própria história. E eu ainda usava muito meu ex, porque de fato, meu ex-namorado era um menino muito bonzinho. Ele acabou pelos motivos dele, não foi uma coisa, tipo, grandiosa. Grande, é. Mas, eu ainda usava ele, eu me colocava, assim, na sola de sapato. E eu disse assim, hum, chega, né? Vamos mudar essa perspectiva? Meu amor de Deus. Vamos mudar? Vamos dar uma nova roupagem pra essa história? E aí, eu reescrevi, e vai ser lançado agora. E aí, vai vir o primeiro, depois vem o segundo, depois vem a finalização da trilogia. Que legal, já vamos acompanhar. Tem alguma previsão? A data... Será que eu posso falar em primeira mão aqui? Será? Em primeira mão aqui ou não. Provavelmente, vai ser dia 7 de julho. Ai, tá pertinho. Muito, muito. Muito perto. Nossa, que tudo. Tô muito animada, já quero ler isso também. Aí, depois não sai 7 de julho, vocês vão me cobrar. Mas, a princípio é isso, gente. Considerem essa data. A partir de 7 de julho, vocês já ficam de olho. É isso. Se não for, o site vai ser próximo. Duda, nossa, é muito legal isso, de você ter essa perspectiva, e mesmo antes do câncer, você já era essa pessoa positiva. Podia ter a questão dos problemas e tal, mas você sempre foi assim, né? Eu sempre fui muito positiva, e isso sempre fez muito parte de mim. Eu acho que minha mãe é essa pessoa, sabe? Muito positiva, muito alegre, muito animada. Então, eu tinha muito isso. Só que, realmente, quando eu olho pra trás, e até pegando esse livro, eu percebi que a minha faixa etária, entre os 20 e os 23, eu não era uma pessoa deprimida, eu nunca tive diagnóstico de depressão. Mas, é uma idade. Bora, coxo. É, que você tem tantas dúvidas, você tem tantos questionamentos, você tem tantas incertezas. E, como eu falei no início, às vezes você se acha adulto, sendo que você não é. Você quer ter a vida resolvida, aos 23 anos. E aí, você perde o mais bonito da vida, que é uma fase tão gostosa. E eu sinto que eu não aproveitei os meus 23, 22, como eu deveria. Porque eu tava muito preocupada em ser algo que eu não era. Eu tava muito preocupada em conquistar coisas que não precisavam ser conquistadas naquele momento, porque eu não tinha maturidade pra ter aquilo. Agora, eu tenho as coisas que eu tanto sonhava com 23, mas eu só tenho agora com 29. Que bom que eu só tenho agora, porque senão eu não teria maturidade e inteligência emocional pra coordenar. E nem pra valorizar, né? Exato. Ia ser uma coisa assim, veio tão fácil e às vezes vai tão fácil. É, eu sempre fico vendo muita história, né? Principalmente, eu fui uma criança que cresci assistindo o Disney Channel. Eu também. Então, eu fico vendo esses artistas, né? Que tiveram tudo com 16. Fica tudo pirulhita na cabeça, gente. Porque consegue tudo muito fácil. É muito dinheiro na mão, muito rápido. E aí, você não valoriza até os ex-bebebês de um tempo atrás também. A galera não sabe gerenciar muito bem o dinheiro. Exato. E aí, você se perde no personagem, você gasta o que você não tem, você faz extravagância e não há necessidade de fazer isso. Hoje mesmo, você estava falando sobre isso, né? Nos stories, eu achei super interessante que foi esse ponto dos influencers, né? Como toda outra profissão autônoma, você não tem aquela certeza de quanto você vai ganhar no mês como um CLT. Só que o influencer, pode falar um pouco mais sobre isso? Então, o que é que eu acho? Assim, eu sempre gosto muito de estudar comportamento, né? Eu acho que por eu ser escritora, eu sou muito observadora nesse sentido. Apesar de hoje em dia ser influenciadora, trabalhar no mercado publicitário, eu já fui CLT. Eu já trabalhei em mundo corporativo, eu já trabalhei sendo repórter, já trabalhei ganhando meu salariozinho todo mês que caía na minha conta e eu sabia como era. E uma coisa que eu fazia na época era meu cartão de crédito, era junto com meu salário. Então, assim, não dava nem tempo de eu gastar o dinheiro, já pagava a fatura do cartão. Hoje em dia, como eu sou autônoma, eu sei que existem meses que entra mais dinheiro e tem meses que entra menos dinheiro. Eu acho que por influenciador ser uma profissão nova é uma coisa nova. em além de tudo, é uma profissão sem profissionalização. Então, a gente não tem uma faculdade para saber como é que funciona, como é que é. É uma coisa meio assim escondida, né? Ninguém falou sobre quanto ganha, quem cobra num estoque, não tem nenhuma. Todo mundo guarda sete chaves. Então, o que acontece? Você não sabe administrar certas coisas. e o que eu acho principalmente é que influenciador a gente vive muito de se expor, de luxar, de mostrar. Então, o tempo todo você quer estar no topo, você quer estar mostrando que você está bem de vida. Só que, gente, influenciadores, queridos, admitam para o seu público, nem sempre é assim. Janeiro, pode falar, Bia. Não, eu sei, janeiro é péssimo. Gente, janeiro não entra um tostão na sua conta. Então, você se prepara o ano todo e marca, não paga, tipo assim, ah, você fez a publicidade hoje, amanhã caiu e deu um pix. Não, amor, trabalham com 120 dias. Vou dar essas dicas até para influenciadores novos. É ótimo. 60 dias para a nota fiscal. Porque eu também descobri isso recentemente. Eu sou uma nova influenciadora. Exato, e ninguém fala sobre isso. Então, você tem que aprender como autórma a administrar o seu dinheiro e saber que tem meses que você não vai poder esbanjar muito. Por quê? Porque tem meses que você vai ter que gastar mesmo porque ainda não entrou o dinheiro na conta. Porque a marca que ia te pagar atrasou. Então, você como influenciador, meu querido, você precisa aprender a administrar o seu dinheiro e entender que às vezes você vai ter que descer do salto. Às vezes, você vai ter que parar de ficar pedindo o seu iFoodzinho e postando o seu story de comida em todos os restaurantes mais cheats do mundo. Por quê? Porque tem dia que não vai dar, gente. Também tem eu eu sou influenciadora que eu tenho os meus luxos, mas às vezes minhas amigas dizem assim Ah, vamos jantar então. Gente, esse mês não vai dar. Por quê? Eu tenho que economizar. Aí todo mundo diz assim Ah, mas é blogueira passa tudo na permuta. Gente, vocês acham o quê? Que eu vou dar pro graça? E diz assim Moço, você sabe quem eu sou? Eu não vou fazer isso. Então, tem meses que realmente não vai dar. Então, você vai ter que descer do salto. Mas influenciador que é o quê? Que é estar sempre esbanjando lá o Porsche que é estar sempre mostrando a bolsa que é estar sempre fazendo o bem bom e aí esquece como qualquer outro ser humano normal você pode pegar Ai, hoje não vai estar dando pra ir de Uber vou pegar o metrô Eu pego, gente Eu pego meu metrozinho Eu faço minhas coisas E o que é isso? Influenciador tem que estar no patamar mais alto da vida? Não tem. Mas eu acho que acontece muito uma coisa que a pessoa depois que ela se coloca numa posição de mostrar pro outro como ela é depois ela fica com vergonha de voltar ao que ela é de verdade Esse é o principal perigo do influenciador ele querer sempre mostrar o bem bom e às vezes você não tá no bem bom Eu morei em São Paulo Sim Eu passei uma temporada morando em São Paulo e não gostei não amei morar em São Paulo e voltei a morar no Rio e várias vezes as pessoas meus seguidores chegaram pra mim perguntando assim Por que você voltou pro Rio? Você não tá mais em São Paulo? Gente, eu simplesmente não gostei E tem milhares de influenciadores que estão em São Paulo e amam São Paulo Eu ia continuar em São Paulo só porque eu ia tá ganhando mais? Eu ia tá com burnout nas costas Eu ia tá pagando um aluguel de 7 mil reais Que caríssimo Nem compensar o que você ia tá ganhando Exato Não tava feliz E desci do salto e voltei pro Rio Isso quer dizer que eu fracassei? Isso quer dizer que eu sou fraca de cabeça? Isso quer dizer que eu sou ruim? Não Simplesmente significa que pra mim não fez sentido E eu voltei E não tem problema As pessoas tem que parar de se preocupar tanto de que O que é que os outros estão pensando? E eu digo mais, tá? Uma coisa que eu falo com minhas amigas de 29 A gente só fofoca até os 25 Depois dos 25 a gente fica conversando em mesa de bar sobre os seus problemas e mais falando Consulta de endocrinologista Passando contato de psiquiatra Eu já falei assim Então assim As pessoas vão dar conta da sua vida naquele segundo Depois elas esquecem e vão dar conta da vida de outro As pessoas estão muito ocupadas Gente, você não tá ocupada Então outra pessoa também tá Gente, a vida é assim Às vezes a minha mãe é dentista como eu tava falando A minha também Ah, sério? Eu não sabia E a minha mãe sempre me ensinou porque ela é profissional autômoda que tinham meses que a gente tinha mais grana e aí a gente fazia mais coisa Sim E tinha meses que não tinha tanta grana então a gente teria que baixar Então não é como se você vivesse assim numa corda bamba tipo um mês tem tudo outro mês tem nada Não, é só você equilibrar Saber administrar Influenciador não sabe fazer isso E é uma coisa que eu vou ficar batendo a tecla agora porque eu acho Eu achei muito interessante isso que você falou Eu acho que você realmente deve repetir mais esse assunto aí Duda, e você além de influenciadora também escritora sabe a importância que a escrita tem pra chamar a atenção dos leitores seja nos seus livros ou nos roteiros de vídeos que você faz Então pega essa dica Com o curso de Copywriting da IBAC que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia você vai aprender a dominar as principais técnicas de criação de textos publicitários e saber como capturar a atenção dos leitores O curso é online e você pode fazer no seu tempo de acordo com a sua disponibilidade e onde você quiser Ao se inscrever num curso da IBAC além do material você também conta com acompanhamento individual de um tutor que já atua no mercado pra corrigir tarefas e tirar dúvidas durante todo o curso Então acesse o QR Code que tá aí na tela ou clica no link que tá na descrição e use o cupom 20 e poucos pra ter 200 reais de desconto em todos os cursos da IBAC Duda, e um outro ponto que você também fala muito é essa questão da pressa dos 20 e poucos e isso que você acabou de falar mas eu acho que é muito mais desculpa de novo Duda, e um ponto que você também traz muito que eu acho muito interessante é sobre a pressa dos 20 e poucos de por que você tá correndo tanto pra que você tá correndo tanto pra um lugar que você nem necessariamente sabe o que é ainda e que a gente não precisa viver nessa pressa e na régua do outro que é muito que você também tava falando agora há pouco tempo sobre não se comparar com a qual expressão você usou? O fuso horário das pessoas O fuso horário das pessoas o que você acha sobre isso? Eu acho que assim principalmente eu digo que essa idade entre um pouquinho os 25 até agora eu tô achando que as pessoas que tão casando até mais jovem esses dias eu vi um influenciador casando com 23 ah é pode ser é verdade com todo respeito tem vários amigos é verdade não é verdade eu não tinha parado pra pensar sobre isso mas tem muita gente casando com 23 anos eu fico assim que grande loucura mas você encontrou o amor da sua vida e você consegue se sustentar eu com 23 anos jamais conseguiria mas tem uma idade que é assim entre os 25 e os 29 que existe um limbo que eu acho muito engraçado é uma grande salada mista da vida adulta tem gente casando tem gente indo pra chupada de faculdade tem gente fazendo graduação tem gente mudando de graduação mudando a carreira aquela pessoa que era super decidida aos 17 aí deu 24 a pessoa ah eu já sou advogada tô indo fazer medicina exato tem muita coisa acontecendo e aí ao mesmo tempo você fica tipo caramba que surto e é normal esse surto eu culpo o retorno de saturno né que existe aí esse negócio na astrologia eu super acredito mas eu também acredito que é uma crise assim de identidade do início da vida adulta porque realmente você apesar de ser 20 e poucos anos você tá sendo inserido realmente esse grande caos que é a vida adulta e aí você fica com a pressa de conquistar algo que às vezes você nem quer nem quer pra sua vida mas você acha que você precisa daquilo porque todo mundo ao seu redor tem e aí é uma loucura tipo morar em São Paulo acho que é um ótimo exemplo morar em São Paulo sabe porque eu fui morar em São Paulo porque todo mundo batia na tecla dizendo que eu não estava fazendo tantas publicidades porque eu não estava em São Paulo sendo que eu estava no Rio de Janeiro que fica 45 minutos de voo em São Paulo e eu achava que eu precisava estar em São Paulo e que pra uma publicidade você vai lá pega o voo exato e aí eu resolvi que eu ia morar em São Paulo e realmente São Paulo é mais ou menos assim e o mercado publicitário em geral se você não for chave de cabeça de campanha e o que significa chave de cabeça de campanha é a pessoa que vai coordenar a campanha a marca tal precisa da influenciadora tal que é o centro da campanha ela é o centro da campanha se você não for essa pessoa as outras que são as influenciadoras base qualquer campanha precisa de influenciadoras base se não for tu vai tu ali se não for tu ali vai tu aqui e é assim que acontece em São Paulo você sacode um árvore e cai 30 blogueiras é mais ou menos assim que acontece então as vezes você não tem disponibilidade no dia porque você marcou a dermatologista a marca vai lá e diz assim não então vem você aflana entra você vem pra cá você e isso que acontece lá em São Paulo por isso que tem mais trabalho e aí chove e você está sempre disponível porque você está sempre no corre você está sempre querendo fazer aquilo ali e aí você emenda um negócio no outro e São Paulo é um ritmo emocionante e tudo exala uma energia de trabalho que por um lado gente é maravilhoso o que eu cresci em São Paulo não é brincadeira mas São Paulo é mais ou menos assim você saiu de um job ah vamos fazer um jantar vamos pra um jantar que vai ter um evento networking reunião de negócios é tudo assim tudo é assim vamos sair pra almoçar amiga então me conta me conta como é que está os seus brainstorms do briefing e aí acaba que você está o tempo todo respirando o trabalho e por mais que eu seja assim apaixonada pelo meu trabalho e sou muito feliz com o que eu estou fazendo eu vi que naquele momento da minha vida aquilo ali não era pra mim e aquilo ali não estava me satisfazendo então eu precisei dar um passo pra trás pra pegar uma marcha ré e ir pra outra direção é isso eu fui lá eu cheguei lá eu vi que não era pra mim eu deixava pelo menos você testou eu penso assim porque se você não tivesse testado você ia ter ficado com a possibilidade da dúvida exato e aí sempre fica aquelas pessoas dizendo assim ai mas não deu certo você ficou frustrada nem um pouco porque o que eu cresci em São Paulo que São Paulo me fez feliz eu amo São Paulo gente eu não tenho problema nenhum com São Paulo inclusive estarei indo sexta-feira pra São Paulo mas São Paulo morando eu percebi que não me satisfazia então por que não voltar pra onde eu amava sim isso é uma coisa que assim você vai ter um trabalho vai lá então você ama São Paulo da forma que ele tá lá você vai lá fazer o seu trabalho e você tem a sua vida no Rio exato a gente tem que você vive muito a sua vida nos próprios termos e isso é algo que eu admiro muito obrigada Duda e uma coisa um trabalho muito legal já que a gente entrou nesse papo de trabalhos é que você acabou de ir pra Nova York e cobrir o Met Gala achei incrível conta mais de como foi essa experiência então ano passado em janeiro mais ou menos eu lembro que eu tava em casa em 2023 e a Manu Canielas ela já ia pra São Paulo ela ia pra Nova York pra o Met Gala na verdade ela tinha comprado uma passagem na época da pandemia e aí ela trocou a passagem várias vezes ela disse assim ai quer saber eu vou pra Nova York na época do Met Gala porque a Manu ela faz uma cobertura do Met Gala que se você não conhece a Manu dá pra colocar o arroba dela aqui ai eu sei quem é a Manu Canielas ela é incrível muito conteúdo informativo enciclopédia assim de moda é conteúdo útil mesmo muito ela é muito inteligente e a Manu ela tinha essa ideia de ir pra Nova York pra cobrir o Met Gala e ela sempre chamava todo mundo ninguém topava eu disse assim ai Manu quer saber eu acho que eu vou contigo e assim eu amava também essas coberturas de evento eu amava assistir via e-mails Met Gala tapete vermelho Oscar tudo isso eu disse assim amiga vamos e nós duas fomos assim por conta própria por conta própria querendo ir tipo pra ir sabe pra sentir qual vai e a gente fez uma cobertura muito legal e ai esse ano em abril surgiu a possibilidade da gente ir junto com o TikTok que demais porque a gente fez muito vídeo pro TikTok dentro da plataforma contando sobre o Met Gala a gente foi pra frente a Manu é publicitária eu sou jornalista então a gente uniu assim o melhor dos dois mundos e foi muito legal e ai esse ano a gente foi de novo e foi muito bacana também nossa eu imagino uma diferença muito pouca né eu acompanhei essa viagem que você fez no ano passado eu lembro de você falando de que você tinha dormido tipo 4 horas a noite a gente dormiu muito pouco esse ano eu senti que foi mais leve entre vários aspectos um porque a gente tava com a equipe maior né do pessoal do TikTok e outro também bem ou mal estava acontecendo a tragédia do Rio Grande do Sul então acho que a gente como jornalista todo jornalista tem que entender o momento eu sei que a gente tava lá a trabalho pra fazer conteúdo pra promover e falar sobre o Met Gala e sobre isso que tava acontecendo mas a gente também não podia esquecer e a Manu é de Porto Alegre a gente não podia esquecer que também tava acontecendo uma tragédia no Brasil então não dava pra gente ficar falando de Luquinho de Zendeia sendo que tinha gente que tava perdendo casa a gente tem que dosar o jornalismo a gente precisa ser muito bem dosado nesses momentos e eu acho que a gente dosou um pouquinho mais esse ano mas foi igualmente incrível que demais fico muito feliz assim mesmo Duda e pra gente finalizar você tem viajado muito nesse período e está certíssima depois de receber a medula e comemorar agora 5 anos oficialmente curada qual foi a viagem mais marcante que você já fez? olha eu sempre costumo falar que eu amo gastar meu dinheiro com viagem tem gente que gosta de gastar o dinheiro com bebida tem gente que gosta de gastar com roupa eu tenho um amigo maluco que gasta com esse negócio de cigarro eletrônico que eu acho isso um absurdo e aí eu falo assim gente eu gosto de gastar meu dinheiro com viagem que eu fico mais inteligente conheço uma nova cultura vou em vários museus então assim me deixa gastar com viagem então onde dá pra meter viagem eu meto viagem eu gosto de tipo eu amei vários locais que eu fui e eu já viajei pra acho que 15 países se eu não me engano mas um país que me marcou assim emocionalmente foi a França apesar de todo esse clichê de Paris e tal quando eu tava hospitalizada minha irmã levava quebra-cabeças pra mim pra eu montar dentro do hospital e eu montei um quebra-cabeça da Torreia e foi o primeiro que eu montei e aí eu falei assim ai o primeiro lugar que eu quero ir é pra Paris e eu fui pra Paris e assim teve uma magia muito legal significado muito especial mas um local que me surpreendeu muito foi a Itália eu amei a Toscana tipo por mim eu voltaria todo online é demais mesmo é assim incrível então eu gostei muito além dos itens tradicionais de papelaria na Gioia você também encontra por exemplo necessaires que você pode usar tanto pra guardar canetas lápis e etc quanto pra guardar por exemplo maquiagens ou alguns itens pra carregar na bolsa pro trabalho ou pra uma viagem curta de final de semana como a Duda tava aqui falando que ama viagens essa oportunidade perfeita com o cupom 20 e poucos você tem 10% de desconto em todo o site acessa o link que tá aqui na descrição ou o QR Code que tá na sua tela o cupom é 20 e pouco se te dá 10% de desconto na Gioia Papelaria Duda, obrigada obrigada a você eu amei participar foi muito legal eu amei beijos 20 e não esquece de se inscrever no canal e seguir o 20 no Spotify beijos